oi gente nós estamos aqui na em frente à quinta da regaleira e olha o tamanho da fila isso tudo aí é pra comprar o ticket então se vocês forem vir pra cá é melhor comprar online porque essa fila é muito grande e daqui a pouco a gente entra e aí eu mostro lá pra vocês então aqui é a entrada já tá fechado aí vamos aqui todos nós somos em 10 aqui tem o meu mapinha o 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